TV Diário do Sertão, aqui na capital João Pessoa, conversando agora com o candidato do PROS, Major Fábio. Major Fábio, qual é a sua principal proposta? Qual o morte que você trabalha nessa campanha? Infelizmente, depois de décadas dos grupos políticos estarem assumindo o governo da Paraíba, nós temos cidades no Sertão da Paraíba que não tem água tratada para beber. Muitos sertanejos que estão agora, nesse momento, tendo o privilégio de assistir a essa entrevista, não conseguiram beber água ainda hoje, porque infelizmente os nossos governantes não conseguiram perfurar poços para encontrar água. Enquanto o nosso país encontra petróleo no subsolo, no pré-sal, nós não conseguimos encontrar água, nós não tivemos capacidade de encontrar água no subsolo. Confirmado para o dia 5, o senhor presente também nesse debate da TV Diário do Sertão? Nós vamos estar lá representando o povo da Paraíba. Nós somos um cidadão que está indignado em casa nesse momento, e nós vamos fazer as perguntas agora mesmo, estar na praça aqui, e muitas pessoas me procurando, entregando, colocando no meu bolso, entregando perguntas para serem feitas aos outros candidatos. E eu vejo assim o interesse das pessoas estarem me procurando, porque eles disseram, major, o senhor vai me representar. E eu estou lhe entregando essa pergunta para exatamente, se eu fazer essa pergunta a fulana, a ciclana e a beltrana, eles já dizem a quem eu devo perguntar. Eu acho muito interessante, e eu tenho certeza que o povo do Sertão vai me ter como representante, porque eu quero representar ali a indignação do povo da Paraíba, que vê muita promessa, vê muita conversa bonita, mas que vê pouca ação.